Ataques de hackers e vírus maliciosos em sistemas de armazenamento de dados de computadores de várias empresas e entidades têm preocupado seus administradores. Os ataques tornam os dados inacessíveis. Há exemplo de uma emissora de rádio no município de Rolim de Moura que foi alvo do crime. No momento eu percebi que sumiu alguns arquivos, não estavam aparecendo. Então, viemos aqui e identificamos o que estava acontecendo aqui no computador principal e entramos em contato com um amigo que trabalha na RNP, que é especialista em segurança de dados. Ele informou para mim que provavelmente isso era um ataque de ransomware, um hacker que estava atacando, que ele faz um sequestro de dados, que é a informação mais simples de entender. E já percebi que estava sendo feito ataque nas duas máquinas principais aqui da rádio que transmite o áudio para os ouvintes. Só que quando a gente percebeu já era tarde, já tinha perdido todos os dados que eram importantes para a rádio. Então, assim, depois disso eu desliguei os computadores, coloquei para tocar através de um outro computador, de um terceiro computador, a nossa web rádio, que tem músicas autônomos com as vinhetas da rádio, para a rádio, direto pela rádio. Então, a gente pôde trabalhar formatando o computador, instalando o Windows original, instalando o antivírus pago e tentando, usando um backup antigo e tendo que refazer todas as propagandas e as vinhetas da rádio para poder solucionar esse problema aí. Para que a emissora retomasse todos os seus arquivos, foi exigido pelo invasor um determinado pagamento para a liberação dos dados criptografados. O Hanselware pode se propagar de diversas formas, através de e-mails com o código malicioso, induzindo o usuário a seguir um link. Profissionais da área de segurança virtual recomendam que o pagamento desse tipo de sequestro de dados não seja realizado. Nos últimos 30 dias, pelo menos 8 empresas da cidade de Rolim de Moura tiveram seus sistemas atacados. Portanto, é importante a segurança em todos os aspectos, acima de tudo. Eles deixaram arquivos de cobrança, um bilhete de resgate, vamos dizer assim, dentro do computador, solicitando o pagamento em até 8 horas de 490 dólares, o que dá em média 2.500 reais. Mas, entrando em contato com o meu amigo especialista em segurança, ele falou que não era viável fazer esse pagamento, que provavelmente ele poderia até desbloquear, mas que ele iria já engatilhar um novo ataque. Então, assim, que não compensava para mim, que era para mim refazer os dados, né? Por que isso aconteceu? Eu já perguntei para ele, por quê? Sendo que esse computador é o computador que a gente não usa, né? Só a não ser mandar a música aqui do sistema. Então, o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó, provavelmente, antigamente a gente usava o Windows não original, e também não usava o antivírus pago, né? Ele falou, então, você abriu as portas, você deixou a porta aberta aí, né? Quando você não usou o Windows original e acabou ele tendo acesso, ele invadiu, ele fez, verificou, tanto que ele fez ataque somente nas pastas onde eram movimentadas, né? A unidade C da instalação do Windows não foi atacada, só foi atacado as músicas, os comerciais, tudo que a gente precisa aqui, né? As vinhetas, então, isso aí foi danificado, foi travado, né? Foi criptografado. Além da emissora, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, foi alvo do ataque, tendo a conta do seu Instagram invadida. Na sexta-feira, a partir da 1h30, acho que eram umas 13h30 da tarde, eu comecei a receber bastante mensagem de que teria sido hackeado o Instagram do CRAS. E aí eu tomei todas as providências, né? Verifiquei, fiz boletim de ocorrência, pedi para fazer uma matéria avisando a população, mas infelizmente a gente não conseguiu recuperar a conta. Para se proteger, é necessário manter o sistema operacional e os programas instalados com as devidas atualizações de segurança.